A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço intensifica, no Júlio Verde, as ações de conscientização a respeito da importância do diagnóstico precoce desse tipo de câncer, que pode alcançar até 90% de cura se tratado precocemente. O Júlio Verde é o mês de conscientização mundial sobre os tumores de cabeça e pescoço, que representam o nono tipo de câncer mais comum no mundo, de acordo com os dados da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, da Organização Mundial da Saúde. A campanha do Júlio Verde foi idealizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço para levar a informação das doenças mais graves, que apesar de darem muitos sintomas, os pacientes demoram para chegar e o tumor já está avançado, fica com sequelas do tratamento ou às vezes não consegue curar. Então a ideia, o propósito inicial da campanha do Júlio Verde é levar essa informação à população para evitar os principais fatores de risco associados ao câncer de boca, câncer de garganta, câncer de laringe principalmente e se por acaso tiver alguém que você conheça com essa doença, saber onde procurar. Tiago Demetrio é cirurgião de cabeça e pescoço e explicou quais são as partes mais atingidas pelo câncer. Câncer de tireoide geralmente é o fator familiar, o genético, então descobriu que tem uma tia, uma mãe, uma irmã com câncer de tireoide, então você já procura, já vai fazer os exames. Câncer de garganta, câncer de laringe, assim como câncer de boca, a gente já sabe que é associado ao tabagismo, ao fumar e à bebida alcoólica, então é melhor você evitar esses fatores de risco, câncer de pele, que o paciente já percebe, já pode ir direto no cirurgião para receber o tratamento mais rápido. Mas quando um câncer é detectado no início, são grandes as chances de sucesso no tratamento, por isso o diagnóstico precoce é tão necessário. Geralmente o cirurgião de cabeça e pescoço, até por desconhecimento, não é um médico de primeira procura, né? A gente percebe que boa parte dos casos seriam evitáveis se a pessoa tivesse acesso à informação, que no caso da medicina vale para muitas doenças, né?